Oi pessoal, bom, nessa aula quero trabalhar com vocês a equação virial para descrever o comportamento dos gases. Então, nós já estudamos alguns modelos para gases, sendo que o primeiro deles que a gente já tinha visto é o modelo do gás ideal. Depois, a gente viu um pouquinho mais avançado o modelo de Van der Waals e similares, certo? Como, por exemplo, Hedlisch-Kwong, Ben Robinson, Dieterich. Então, tinha uma porção de modelos que seguiram nas pegadas do que Van der Waals propôs. Agora, hoje, eu quero trabalhar um modelo, ou melhor, um estilo de modelo que é totalmente diferente, certo? É o modelo do tipo virial. Então, eu quero frisar que isso aqui não é uma equação de estado, ele é mais um estilo, certo? Um estilo de construir o modelo, um estilo de modelagem. E aí, para a gente entrar no assunto, não é mesmo que a gente descreve o comportamento de um gás? Um gás que possivelmente vai ser um gás não ideal? Bom, a gente já trabalhou anteriormente no exemplo em que a gente dava conta do comportamento real de um gás, colocando o produto de pressão vezes volume, em função de alguma variável que descreve o quanto o teu gás está rarefeito ou comprimido, certo? Então, aqui, essa variável pressão, no caso, ela descreve o quanto o gás está rarefeito ou comprimido. E aí, o valor de pressão vezes volume a uma temperatura determinada, se continuasse constante, seria um gás ideal. Se ele começasse a mudar para cima ou para baixo, você teria um gás não ideal, que a Magá chamava, às vezes, de gás imperfeito ou mais que perfeito, dependendo se o desvio se dava para baixo ou para cima. O interessante é que o gás muito rarefeito sempre caía no comportamento ideal. E quando você aumentava a compressão do seu gás, ou quanto ele ficava, vamos dizer, a concentração de moléculas no volume, ele deixava, possivelmente, de ser um gás ideal. Mas, a gente também aprendeu que pressão vezes volume não era a mais conveniente medida para o quanto o gás estava se afastando do modelo ideal. A gente tinha uma medida bem interessante, que era o fator de compressibilidade Z. Então, o valor de Z, ou seja, pressão vezes volume molar dividido por RT, ele vai ter que ser igual a 1 se o teu gás estiver exatamente na condição de gás ideal, porque aí pressão vezes volume molar é igual a RT. Porém, ele vai se desviar desse valor, vai se afastar desse valor igual a 1, quando você, possivelmente, mexer no quanto ele está comprimido ou rarefeito. E aqui, de novo, a gente tinha usado a pressão como uma variável que servia a esse objetivo. A pressão descreve o quanto o teu gás está rarefeito ou comprimido. Você poderia usar outra variável nesse sentido? Poderia, mas, enfim, nós trabalhamos com pressão quando estudamos esse assunto anteriormente. Então, qual é uma maneira de descrever essas curvas que estão aqui, essas isotermas de diferentes gases? Basicamente, a pergunta que a gente quer é encontrar ou construir uma função matemática, ou seja, um modelo que, de modo a reproduzir essas curvas. Então, lá, Van der Waals teve uma ideia e consegue reproduzir curvas de uma maneira bem interessante. Nós temos uma nova estratégia para explorar hoje. Talvez você tenha, já visto, um estudo de matemática, lá na matemática, você tem umas séries, chamadas séries de potências, que elas são bem interessantes para descrever uma função qualquer. Se eu tenho uma função f de x, não é qualquer, qualquer, mas quase todas as funções matemáticas que nos interessam, você poderia escrever como um coeficiente, talvez A, depois um segundo coeficiente B vezes x, depois um terceiro coeficiente C vezes x², depois um quarto coeficiente D vezes x³, e assim por diante. Então, o interessante é que nas séries de potências, digamos que a nossa função começa em zero, e ela vai crescendo, né, eventualmente. Quando eu começo, né, quando eu tenho um valor de x muito próximo de zero, todos os termos aqui do x, x², x³, eles estão iguais a zero. Então, o valor da função é apenas A. Se eu vou aumentar um pouquinho o valor de x, bom, daí este termo B vezes x pode até ser um termo relevante, certo? Pode até ser um termo relevante, mas x², como é um número muito pequeno, elevado ao quadrado, este termo do x², ou até do x³ em diante, ele não importa muito, ele é muito próximo de zero ainda. Então, é uma maneira, né, as séries de potências, elas te dão uma maneira de construir uma função matemática em que aproximações sucessivas são adicionadas. Se eu quero ir até um certo grau de precisão e eu vou trabalhar com valores entre zero e dez, por exemplo, talvez eu não precise pegar todos os termos da série, eu poderia, talvez, pegar só os três primeiros, os quatro primeiros. Então, o bom de séries de potência é que conforme você vai adicionando mais termos, a função vai ficando mais precisa e, por outro lado, conforme a faixa de condições de trabalho que te interessa, você pode simplesmente ignorar os termos superiores da série, você vai ficar só com os primeiros termos, certo? Então, essa é a ideia. Então, aplicando essa ideia, aplicando ao estudo dos gases, nós vamos modelar Z em termos de uma série de potências ou o produto, a pressão vezes volume, certo? Volume molar. E uma série de potências de que variável? De qual variável? Então, resposta é uma variável como a pressão ou ainda, né, ou alguma outra que descreva o quão rarefeito ou comprimido está o gás. Então, vamos ver aqui um exemplo. exemplo, Z Z Z igual a A mais B B vezes vou botar aqui a variável pressão mais C vezes pressão ao quadrado mais etc. Tudo bem? Então, tá. Pergunto qual o valor do coeficiente A? Pausa o vídeo, para um pouquinho e ver o que que tu me diz. Pensou? Tá bom, vamos ver então o que que a gente pode dizer sobre isso. a solução ou uma dica se tu não encontrou uma resposta. Pensa no gás muito rarefeito. O que que acontece quando o gás está muito rarefeito? Qual é a pressão do nosso gás? A pressão vai indo cada vez mais para zero. então os termos que tem P P ao quadrado P ao cubo etc. tornam-se irrelevantes. Então, o que que acaba acontecendo? No limite em que a pressão vai para zero você encontra Z igual a A. Mas a gente sabe qual é o valor de Z nesse limite, certo? Z igual a 1. correto? Porque aí logo então, o nosso coeficiente A passa a ser o valor 1. Tu tá compreende porque que eu disse que Z é igual a 1, certo? Porque o gás está com o comportamento ideal quando ele é extremamente rarefeito. Então o coeficiente A ele vale 1. então eu poderia escrever nesses termos. Gente, vamos escrever de novo então, né? Z igual a 1 mais B vezes a pressão mais C vezes a pressão ao quadrado mais etc. Eu pergunto ok, se eu tiver em uma faixa de pressões bastante baixa porém onde o gás não é não se pode considerar mais ele como ideal. então em uma pressão baixa onde o gás já é um gás não ideal. Eu posso ignorar alguns daqueles termos então para decidir essa questão gente vamos voltar aqui em cima na ilustração em que a gente viu lembra que quando a gente trabalhava em uma faixa de baixas pressões as isotermas elas apareciam como linhas retas inclinadas um pouquinho para cima ou mais para baixo em outras palavras se você estiver olhando apenas para uma uma faixa bem aqui pertinho de pressões pequenas você vai enxergar as curvas praticamente como linhas retas concorda? que vão ser linhas aproximadamente retas o que você enxerga nessa região aqui isso quer dizer o que? isso quer dizer que você pode manter até este termo aqui e ignorar este outro termo aqui certo? pode ignorar este e todos os termos superiores então você tem já uma descrição bem interessante do teu gás com apenas os dois primeiros termos da série de potências se você quiser ir em pressões um pouco mais altas daí talvez você precisasse incluir o termo com pressão ao quadrado depois indo mais altas ainda pressão ao cubo e assim por diante certo? então conforme você aumenta a pressão surge a necessidade de incluir mais termos ali na série de potências bom vamos fazer um exemplo um exercício de cálculo em que eu vou trabalhar aqui com o gás CO2 a temperatura de 0 graus Celsius ou seja 273 Kelvin e nessas condições o coeficiente B dessa expansão virial dessa dessa equação virial ele tem o valor de menos 5,0 vezes 10 do menos 3 atm na menos 1 certo? tá vamos dar uma olhadinha nessa informação e ver se isso aqui serve pra gente a gente vai utilizar isso na fórmula Z igual a 1 mais B vezes a pressão por que que a unidade tem atm na menos 1 tem uma dimensão de pressão elevado na menos 1 porque o coeficiente B será multiplicado por uma pressão e tem que dar um resultado adimensional faz sentido? bom então tá se tá tudo ok contigo eu vou pedir calcule calcule o valor de Z e o volume molar do CO2 a 0 graus celsius e vamos decidir uma pressão aqui 2 atm pode ser? então tá vamos fazer vamos efetuar o cálculo é bem simples você vai botar aqui pode eu sugiro que tu pause o vídeo e efetue certo? pausou e fez bom vamos ver então o cálculo você vai escrever que Z é igual a 1 mais o valor do coeficiente B que é menos 5,0 vezes 10 na menos 3 atm na menos 1 vezes a pressão que é 2,0 atm m aí você vai pegar uma calculadora se quiser acho que esse aqui até dá pra fazer de cabeça 1 mais vai ser um termo negativo vou botar aqui menos 1 menos 5 vezes 10 no menos 3 é 0,05 vezes 2 0,01 negativo menos 0,01 é claro que o atm na menos 1 cancela atm então ficando aqui o resultado final Z igual 0, é isso? é 0,99 0,990 então tá temos então um resultado para o fator de compressibilidade Z do nosso gás e tendo isso o volume molar vai ser bem fácil como é que eu vou encontrar o volume molar segunda parte o volume molar igual a quanto? bom gente eu sempre gosto de escrever a definição de Z pressão vezes volume molar sobre RT então você vai pegar e isolar volume molar é igual a Z vezes RT e isso tudo você vai dividir pela pressão então tá você vai calcular então 0,999 0,990 vezes 0,08205 atm vezes litro sobre mol kelvin vezes 273 kelvin tudo isso dividido por 2,0 atm aí você tem algumas unidades para cancelar atm com atm kelvin com kelvin e vai ficar litro por mol então o resultado calculadora na mão faz aí tu também 11,09 11,09 arredondando vamos botar aqui o volume molar igual a 11 vou arredondar para uma casa depois da vírgula 11,1 litros por mol tá bem então tá aí foi calculado o volume molar tranquilo bom existe então esse estilo de expressão virial certo você poderia você poderia fazer uma série de potências para descrever outras coisas certo então você pode usar essa estratégia da série de potências para descrever outras variáveis como pressão vezes volume molar certo detalhe né você vai obter resultados bons ou ruins com a equação virial a equação virial a equação vamos dizer tipo virial porque virial não é uma mas é um estilo né tipo virial ela ela dá resultados tão precisos quanto tu queira certo ela ela pode te dar resultados tão precisos quanto tu queira desde que desde que utilize desde que utilize termos suficientes certo então tá então se eu quisesse um resultado mais preciso digamos que esse resultado que a gente obteve aqui ele sei lá pra alguma situação ele não foi o suficiente né não foi adequado o suficiente bom talvez a pessoa devesse então usar mais um termo na série de potências botaria aqui o termo c vezes pressão ao quadrado além dos que já estão ou um termo com a pressão ao cubo pressão elevado na quarta e assim por diante certo conforme você vai acrescentando mais termos o resultado pode ser encaixado né nos dados reais precisamente tá bom enfim gente o modelo indo né até o segundo coeficiente vamos reproduzir ele aqui z igual a 1 mais B vezes a pressão esse esse modelo gente ele vai produzir que resultado é claro que se você botar num gráfico isso aqui é uma equação da reta né gente então você tem aqui um valor 1 pro z que ocorre quando a pressão tá no valor 0 e se o coeficiente B for negativo vamos ver B pode ser positivo B pode ser 0 e B pode ser negativo o que que vai mudar no gráfico vamos lá com B negativo vai acontecer algo mais ou menos assim uma linha reta descendo né B negativo se o coeficiente B for positivo o que que vai acontecer vai aparecer uma reta também só que é uma reta que sobe então aqui um B que foi positivo se eu tiver exatamente com B igual a 0 é que vai ser aquela reta horizontal que eu tô desenhando aqui certo B igual a 0 então essa esse coeficiente B obviamente né ele vai depender das atrações ou repulsões entre as moléculas e também vai depender da temperatura certo você pode calcular né se você vou botar aqui isso aqui então uma reta subindo este outro aqui é uma reta horizontal e este aqui é uma reta que desce e se você calcula a derivada de Z em relação a pressão isso sob T constante se você calcula isso aqui qual é o resultado dessa derivada neste modelo aqui vai ser igual ao coeficiente B certo isso né sob temperatura constante e pressão próximo de 0 para a gente poder ignorar os termos superiores termos do P ao quadrado P ao cubo assim por diante então você tem aqui o segundo coeficiente virial nada mais é do que a inclinação da reta certo ou inclinação da curva na proximidade de pressões baixas bom o que mais pergunto os coeficientes os coeficientes viriais eles são constantes são constantes ou dependem da temperatura essa pergunta aí olha aqui o diagrama vocês lembram se o mesmo gás ele poderia ter uma curva que desce uma curva que começa horizontal uma curva que começa já subindo sim vocês lembram que isso aqui dependia da temperatura em que o gás se encontra e também dependia da natureza das moléculas envolvidas certo então para alguns gases uma determinada temperatura iria descendo uma temperatura mais alta ele ficaria pela horizontal e mais alta ainda estaria subindo e também se as forças de atração entre as moléculas forem muito fortes ela começa descendo mais fortemente aqui mais inclinada para baixo então esse tipo de coisa acontece certo então a gente tem que entender né vamos guardar aqui que B é uma função da temperatura assim como os outros coeficientes tá bom então você vai ter que catar se for utilizar a equação virial vai ter que catar os valores de B na temperatura que te interessa bom vamos trabalhar agora né um um segundo estilo outro estilo para a virial certo que é o seguinte gente me dizem aí uma variável uma variável que descreve o quão rarefeito ou quão comprimido ou rarefeito o gás está eu eu quero uma variável que dê zero quando o gás tá muito rarefeito e dê valores maiores quando ele foi comprimido bom vocês já sabem uma delas é a pressão correto então a pressão quando a pressão é zero o gás tá bem rarefeito quando a pressão aumenta o gás tá mais comprimido ele tá num volume menor qual é a outra variável que é capaz de trazer esse tipo de informação bom gente é a famosa densidade molar certo densidade também poderia mas pra facilitar a vida densidade molar na literatura o pessoal usa bastante a densidade molar e o que que vem a ser a densidade molar densidade molar diferente da densidade mástica é o número de mols sobre o volume certo em outras palavras é a concentração das partículas do teu gás então essa densidade molar ela você pode escrever assim o número de mols sobre volume mas você pode se dar conta também que ela é a mesma coisa que 1 dividido pelo volume molar então a gente já trabalha bastante com volume molar então as vezes o pessoal fala densidade molar as vezes fala inverso do volume molar são a mesma coisa certo então tá você pode utilizar essa variável também para construir uma série de potências e aí a série que você constrói usando a densidade molar ou 1 sobre volume molar você vai construir uma série assim z igual a 1 mais B vezes a densidade molar mais C vezes a densidade molar ao quadrado mais D vezes a densidade molar ao cubo mais etc ou né o que dá na mesma você vai dizer z igual a 1 mais B vezes 1 sobre volume molar mais C vezes 1 sobre volume molar ao quadrado mais etc certo D vezes 1 sobre volume molar ao cubo então você pode construir nesses termos também são possibilidades pergunta gente esses coeficientes B C D que estão aqui coeficiente B por exemplo ele é o mesmo coeficiente que a gente viu anteriormente é o mesmo que a gente usou no problema do CO2 sim ou não sim ou não claro que não né gente porque o coeficiente vezes a variável tem que dar a dimensional então este aqui tem uma dimensão de inverso da pressão qual é qual é a dimensão do coeficiente B aqui bom esse coeficiente B pensa que o coeficiente B vezes o próximo termo ele tem que dar a dimensional então o B vai estar em termos de volume molar porque vezes 1 sobre um volume molar aí você vai ter o cancelamento das unidades tá bem vamos botar aqui um pequeno exercício né o o gás butano a 0 graus celsius isto é 273 kelvin apresenta o coeficiente B igual menos 515 centímetros cúbicos por mol então aqui eu eu quero né que você preste atenção não disse pra você pra qual das opções de expansão virial de série de potências que esse B é aplicável se é pra essa com os volumes ou se é pra aquela com as pressões mas se você uma pessoa atenta vai ter enxergado as unidades unidade de volume molar então você já deduz olha é pra essa expansão aqui que aparece potências do 1 sobre volume molar certo então tá o gás butano a 0 graus celsius apresenta esse coeficiente aqui e queremos calcular Z e P do butano a 0 graus celsius e vamos dizer que ele está ocupando um volume de 20 litros por mol certo então tá pausa o vídeo por favor e desenvolve o teu cálculo fez tá bom vamos ver então o que que é que a gente encontra vamos fazer aqui o desenvolvimento né eu vou calcular o valor de Z utilizando a expansão virial 1 mais B vezes o inverso do volume molar e aqui obviamente 20 litros por mol não é nada muito comprimido eu vou poder ignorar os termos superiores certo os termos daqui eu vou simplesmente ignorar por isso que eu não dei também os coeficientes que viriam nessa parte aqui tá bom agora a gente vai ter que efetuar esse cálculo em que B e volume molar vão ter que ser colocados no mesmo tipo de unidade certo nas mesmas unidades então ali a gente viu B igual menos 515 centímetros cúbicos por mol centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro né é a mesma coisa que dizer menos 515 mililitro sobre mol mililitro né vocês tem ideia é 10 na menos 3 litros se eu falo 500 mililitros eu tô falando de 0,5 litro então aqui obviamente né você vai transformar menos 0,515 litro sobre mol fechou então tá a gente tá com tudo pronto pra efetuar o cálculo z igual 1 mais menos 0,515 litro por mol vezes 1 sobre 20 litro por mol pega a calculadora e efetua 0,515 vezes 20 dividido por 20 perdão tá dá peraí 0,026 arredondando arredondando 1 menos 0,026 seria 0,02575 mas eu tô arredondando então resultado final z igual a 0,9 0,975 0,975 0,975 0,975 0,975 0,975 0,975 0,975 0,975 de acordo bom tomara que você tenha encontrado o mesmo resultado e agora ele perguntou também o valor da pressão qual é a pressão do nosso gás bom aí a gente vai pela definição de z pressão vezes volume sobre rt e isola aquela que tu queres tu queres a pressão p igual a z vezes rt dividido pelo volume molar fechou então você vai efetuar consequentemente p igual 0,974 vezes 0,08205 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin vezes 273 Kelvin tudo isso dividido por 20 litro por mol vamos cancelar o que dá pra cancelar litro sobre mol dá pra cancelar aqui Kelvin dá pra cancelar aqui fica atm resultado final calculadora na mão vamos fazer 1,09 atm tu achou isso eu achei 1,09 atm tranquilo então vimos dois estilos de expansão virial ou de equação virial uma delas em que você coloca potências da pressão e a outra em que você coloca potências da densidade molar isto é o inverso do volume molar certo então vou botar aqui em suma em suma você tem aqui os dois estilos os dois formatos os dois formatos usuais certo em que o primeiro deles Z vai ser dada como função da pressão isso aí fica como Z igual vou botar aqui vai ter um termo com a pressão um termo com pressão ao quadrado um termo com pressão ao cubo etc então vou dizer assim que é 1 mais o coeficiente B vezes a pressão mais um coeficiente C vezes a pressão e aí tem um pessoal que chama todos os coeficientes de B eles botam assim B1 B2 B3 então eles botam índice B2 B3 B4 e assim por diante existe um pessoal existe uma parte da literatura que vai colocando em vez de letras do alfabeto vai botando índice B índice um numerozinho nos coeficientes certo o outro formato que é usual então Z como função do volume molar certo e aí você escreve o 1 mais bom você vai ter que deixar aqui 1 sobre o volume molar vai ter um termo que é 1 sobre volume molar ao quadrado você vai ter um termo que é 1 sobre volume molar ao cubo e etc certo então como é que ficam os teus coeficientes o pessoal também vai chamar aqui de B o próximo C o próximo D ou B2 B3 B4 e assim por diante o coeficiente B1 é o próprio 1 que aparece aqui no início da série agora existe o perigo de a pessoa fazer confusão entre os da série de cima das pressões e o da série de baixo com os volumes molares então tem na literatura também o pessoal que escreve assim coeficiente B2 P B3 P B4 P só para indicar que estamos falando da série de coeficientes viriais da pressão e aqui o pessoal escreve B2 V B3 V B4 V e assim por diante entende? então não digo que seja necessário tu usar isso todas as vezes né mas só fica aí avisado que existe essa notação para esclarecimento muitas vezes tu pode só olhar para a unidade da coisa e tu já vai saber qual é certo? por exemplo se eu te desse aqui que um certo coeficiente virial ele tem o valor de 2000 centímetros na sexta sobre mol ao quadrado qual é esse coeficiente? pausa pensa primeiro ele é da série da pressão ou da série dos volumes molares? percebe que aqui fala em volume por mol então nós estamos obviamente aqui na série dos volumes molares centímetro na sexta né seria o centímetro cúbico ao quadrado então nós estamos falando de volume ao quadrado por mol ao quadrado ou seja um volume molar ao quadrado qual é o coeficiente que teria essa dimensão? é o B3V concorda? o B3V vai ter a característica de volume molar ao quadrado porque daí vezes 1 sobre volume molar ao quadrado vai tornar o termo adimensional isso faz sentido para ti? não, espero que sim então tá só para finalizar vamos botar aqui um exercício certo em que eu peço que calcule o coeficiente virial B2P do CO2 a 100 graus Celsius dado que nessas condições nessas condições a 100 graus Celsius e 50 atm o CO2 apresenta peraí deixa eu ver aqui apresenta o volume molar igual a 0, só verificar aqui conferir 0,537 litros por mol tá bom então tá por favor você vai ignorar os termos de pressão ao quadrado pressão ao cubo e vai utilizar só o primeiro o primeiro termo ali depois do 1 na expansão virial então você vai utilizar em outras palavras Z Z igual a 1 mais B2P vezes a pressão tranquilo por favor desenvolve aí o teu cálculo e vamos ver o que a gente encontra fez tá vamos conferir então aqui resolução os dados que estão apresentados aqui eles olha só você tem a temperatura 373 Kelvin mesma coisa que 100 graus Celsius você tem uma pressão e você tem um volume molar o que que dá pra calcular com isso você encontra o valor do Z certo Z igual vamos lá pressão vezes volume molar sobre RT então você vai ter 50 ATM vezes 0,537 litros por mol dividido por R 0,08205 ATM litro sobre mol Kelvin vezes 373 Kelvin então vamos ver o valor de Z 50 vezes 0,537 dividido por 0,08205 e também dividido por 373 0,877 então aqui 0,877 este é o valor de Z e agora a gente consegue retornar na fórmula da equação virial e isolar o coeficiente B bora lá vamos ver a segunda parte Z igual a 1 mais B vezes a pressão acho que eu vou isolar algebricamente Z menos 1 é igual a B vezes a pressão Z menos 1 dividido pela pressão é igual ao coeficiente B Pronto vamos efetuar B igual 0,877 era isso? Sim menos 1 dividido pela pressão que é 50 atm vamos efetuar então calculadora na mão 0,877 menos 1 menos 0 123 dividido por 50 menos 2 com 46 vezes 10 da menos 3 então está aí o resultado final B igual a menos 2 com 46 vezes 10 na menos 3 o que? atm na menos 1 certo? então está aqui o coeficiente B2P feito tranquilo? então está você consegue utilizar os coeficientes para calcular as características do gás e também consegue fazer o oposto certo? você consegue utilizar as características do gás para encontrar os coeficientes viriais se você conseguiu fazer tudo até aqui eu deixo ainda como um último exercício calcular também o B2V do CO2 a 100 graus celsius certo? e se você tiver feito o cálculo tudo certinho você vai conseguir confirmar isso por conta própria fazendo uma espécie de prova real em que 1 Z que é igual a 1 mais B 2V vezes 1 sobre o volume molar você vai conseguir aplicar esse B2V no cálculo e recuperar o resultado 0877 que é o valor de Z que a gente calculou aqui em cima então você sempre pode fazer uma espécie de prova real para ver se está tudo certo esse valor de B vai ser alguns centímetros cúbicos por mol e vai ser negativo tá pessoal? então essa é a dica que eu deixo para você ter uma confiança de que está tudo certo gente só né só comparar aqui né antes de encerrar a aula né uma última coisa comparando o B2P do CO2 a 0 graus celsius e a 100 graus celsius então vamos lá a 0 graus celsius o que a gente tinha encontrado? a gente encontrou um exercício ali em cima cadê você cadê você cadê você aqui menos 5 vezes 10 na menos 3 ATM na menos 1 certo? então tá menos 5 vezes 10 na menos 3 ATM na menos 1 porém a 100 graus celsius o que que você encontra? B2P igual esse que a gente calculou a recém menos 2 com 46 menos 2 com 46 vezes 10 na menos 3 ATM na menos 1 certo? faz sentido isso? faz sentido ou não faz sentido? vou jogar num gráfico que tá aqui a pressão e aqui o valor de Z começa em 1 se ele fosse um gás ideal ele permaneceria sempre no valor igual a 1 a 0 graus celsius o que que foi encontrado? a curva né uma reta que cai a uma certa inclinação vou deixar o eixo quebrado aqui é um valor negativo vocês lembram que o coeficiente B ele dá a inclinação da curva na vizinhança das baixas pressões uma temperatura diferente uma temperatura mais alta ele já não é mais tão inclinado pra baixo vou desenhar aqui com outro tom de azul certo? 100 graus celsius tá aqui ainda né ainda é uma curva que vai descendo só que não desce tanto se eu aquecesse um pouco mais talvez ficasse pela horizontal e você estaria na temperatura de Boyle então aqui de novo né você vê como os coeficientes viriais eles traduzem as interações entre as partículas as interações as forças de atração entre as moléculas são mais pronunciadas a 0 graus celsius causando desvios da idealidade mais pronunciados e a 100 graus celsius ainda predominam forças de atração nessa faixa aqui que a gente estudou mas não são tão intensas por quê? porque o choque entre as partículas em maior energia cinética leva as forças de atração a não serem tão relevantes quanto a 0 graus celsius tá bom? então tá a gente já tinha aprendido a interpretar esse tipo de coisa eu queria salientar que os coeficientes viriais trazem esse tipo de informação dentro deles de alguma maneira qualquer dúvida aí pessoal me procurem espero que todos tenham feito esses exercícios e também tem mais exercícios sobre isso no Moodle e nas listas um abraço